Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar um dia muito maluco que eu vivi nos Estados Unidos e deu muito o que falar no nosso outro canal em inglês, o Poker Profit. A gente foi do céu ao inferno em questão de horas, mas antes de começar o vídeo eu vou mostrar a minha história antes de conseguir entrar nos Estados Unidos e ter um Poker Vlog no YouTube. Porque o que me fez pisar nesse país pela primeira vez foi o futebol. Eu entrei com visto de estudante por conseguir uma bolsa pra jogar futebol pelo time da minha faculdade e estudar a economia de graça em Chicago. E tudo que vocês vão ver a partir de agora são imagens do meu Instagram, Romulo Doria. E caso vocês queiram avançar direto pra história desse vídeo, é só vocês pularem pra essa minutagem na tela. O meu nome é Romulo Doria, eu tenho 29 anos hoje, eu nasci e cresci em Belém do Pará. Eu sempre gostei de jogar baralho desde criança, mas a minha história com o Poker mesmo começou quando eu tinha 17 anos e os meus amigos estavam jogando Poker no intervalo do terceiro ano. E desde o primeiro dia que eu joguei, eu já me apaixonei pelo jogo e percebi que eu era melhor com os meus amigos simplesmente porque só de eu selecionar mãos boas pra jogar, extrair valor quando eu tinha essas mãos boas, ter uma boa leitura do que eles estavam fazendo de errado e blefar de vez em quando, eu já comecei a ganhar dinheiro deles, mesmo que na época a gente jogasse um Poker valendo 20 reais, que seja. Então eu comecei a jogar Poker praticamente todos os dias e a aprender cada vez mais sobre o jogo. Eu comecei a enfocar no Poker pra ganhar dinheiro desde aquela época e estudar por todos os materiais que eu tinha acesso. Um dos principais materiais de estudo no meu início foi o Na Mira do Pro, do André Akari. O Akari me fez evoluir muito no meu jogo e isso me fez ser grato a ele até hoje. E eu lembro de um story do Akari falando do field no Poker dos Estados Unidos ao vivo e cara, me deu ainda mais vontade de ir pra lá e jogar contra esses caras e ganhar dinheiro desses caras. E eu tinha um sonho paralelo de ir pros Estados Unidos jogando futebol por uma universidade de lá. Eu sempre fui muito viciado e bom de futebol. Só que como eu morava em Belém, não tinha um programa de intercâmbio esportivo dentro da minha cidade pra me auxiliar a fazer isso. Então eu segui jogando Poker, principalmente ao vivo em Belém, por 4 anos e ganhando um bom dinheiro com isso. Até que surgiu a oportunidade de eu me mudar pra Brasília. Então eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes e continuei jogando Poker por lá. Em Brasília eu ganhei vários torneios e bastante dinheiro jogando cash game também. Mas no meio do caminho eu conheci uma galera muito de gente boa de Brasília e um dos meus amigos, o Renan, fazia um programa de intercâmbio esportivo chamado Team Brazucas. Que eles guiavam a gente em todo o processo de ir pros Estados Unidos jogando futebol com uma bolsa. Na época eu já tinha 21 anos e tava meio velho pra futebol, mas eu tinha acabado de entrar na idade pra jogar Poker nos Estados Unidos, que é 21 anos. Então depois de avaliar bastante o que era melhor eu fazer, eu decidi trancar a minha faculdade de engenharia na época, que faltava 2 anos pra me formar. E eu tracei um plano de entrar na Team Brazucas, fazer o processo por 1 ou 2 anos e se Deus quiser conseguir uma bolsa pra ir jogar futebol nos Estados Unidos e estudar pra uma faculdade de lá. Então eu fiz o processo, eu joguei, eu treinei com eles, eu fiz um vídeo com os meus melhores momentos. E 9 meses depois eu mandei um e-mail muito bem pensado pra mais de 200 faculdades com o meu vídeo e falando do meu estilo de jogo como lateral direito, etc. Até que eu recebi umas 15 a 20 boas respostas e uma das melhores respostas foi uma bolsa de 90% em Chicago, que depois essa bolsa virou de 100%. Então deu certo, o meu sonho tava finalmente se tornando realidade, eu tava voando fisicamente, jogando pela faculdade e sendo lateral direito titular. Até que no 5º jogo da minha primeira temporada eu rompi o ligamento cruzado do joelho. Esse foi o pior momento da minha vida até hoje, só que pra minha surpresa eu tive muito apoio do meu técnico e da minha faculdade que me ajudaram em toda a parte financeira da minha recuperação de cirurgia e fisioterapia. E eu só teria que passar pelo processo e dar o meu melhor na fisioterapia, que diga-se de passagem foi muito dolorosa. Mas de certa forma, essa lesão foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque além de me fazer um cara mais maduro, No período da minha recuperação eu tive mais tempo livre pra jogar pôquer, porque parece fácil falar e eu estudava de graça pela faculdade. Mas a verdade é que eles cobravam muito do meu tempo, do meu esforço, em troca de eu estudar com eles. E nesse período da minha recuperação eu tive mais tempo pra jogar pôquer em um cassino a 30 minutos da minha casa chamado Horseshoe Cassino. E nesses 9 meses a 1 ano eu ganhei mais de 43 mil dólares jogando 1-2 nesse cassino, e no ano seguinte eu voltei a jogar futebol, ser titular e ajudar o time a ser campeão da conferência e do regional pela primeira vez na história da faculdade. Esse momento aí da foto foi o mais feliz da minha vida, eu aprendi várias coisas no processo e eu entendi que o sucesso tá muito ligado ao sacrifício também. Eu tive que passar pelo pior momento da minha vida e dar a volta por cima pra entender que eu era capaz de conquistar qualquer coisa. Desde que eu tivesse foco, tempo e consistência no que eu tivesse investido no meu tempo. Então tava dando tudo certo, eu tava jogando pela faculdade, eu tava vislumbrando que eu ia me formar daqui a 3 anos, eu ia ganhar muito dinheiro nesse tempo jogando pôquer, eu ia guardar muito dinheiro e investir na bolsa na época. Só que aí veio o Covid, e quando o Covid veio eu tive que parar de jogar futebol e pôquer, porque não tinha mais como a gente ter acesso a outras pessoas. Então eu parei de ganhar todo o dinheiro que eu tava vislumbrando ganhar, e eu tive até que voltar pro Brasil, porque eu não tinha o que eu fazer nos Estados Unidos. Só que nessa época eu vi muitos Poker Vloggers em inglês crescerem muito na internet, sendo que eu sentia que eu era melhor, pelo menos dentro da mesa, do que eles. Então eu podia fazer um conteúdo informativo que ajudasse a pessoa a ser o melhor jogador de pôquer. Então eu comecei a me preparar pra quando o Covid acabasse, eu voltasse pros Estados Unidos e começasse um poker vlog. Então eu estudei Copywriting, estudei Youtube, estudei tudo que eu tinha que estudar pra estar pronto pra quando eu voltasse. E aí quando eu voltei pros Estados Unidos, eu comecei o vlog em inglês e português, e acabou que o inglês deu muito mais certo, e eu fiquei fazendo vídeos em inglês e jogando pela minha faculdade. A gente começou a ganhar também, a gente foi pro nacional na faculdade e tal, e acabou que a minha faculdade tava atrapalhando de eu fazer vlog. Então eu tive que fazer uma escolha, ou eu fazia faculdade e treinava com eles e investia meu tempo com eles, ou eu fazia vlog e investia meu tempo no vlog. Eu era só um, entendeu? Eu não tinha muito tempo pra fazer as duas coisas. Então eu decidi largar a faculdade de economia pra focar no vlog, e fiquei fazendo isso pelos últimos dois anos e meio, e agora a gente tá aqui. Dois anos e meio depois o Brasil começou a apoiar muito mais o vlog, e eu sou muito mais feliz fazendo conteúdo pro Brasil do que conteúdo pros Estados Unidos. E nesse vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu tive que passar pra chegar até aqui. E seja bem-vindo ao vlog Poker Lucrativo, o primeiro vlog do mundo criado pra te ajudar a ser o melhor jogador de pôquer. E a razão de eu estar olhando pra tela com essa cara de assustado, é porque eu tô tentando filmar minhas mãos lá no Win, como eu sempre faço. Mas toda vez o gerente do cassino vem e fala, você não pode filmar, você não pode filmar. Só que eu vi tantos vloggers maiores do que eu podendo filmar, que cara, eu falava beleza e continuava filmando depois que ele ia embora. Só que ele continuava voltando e vindo falar, você não pode filmar. E aí depois de várias vezes que ele fez isso, eu tomei a seguinte decisão. Eu decidi filmar, e quando ele viesse falar comigo, eu ia aceitar o que ele fizesse. Mas eu ia continuar filmando, e agora vocês vão ver o que aconteceu. Só pra dar um contexto aqui pra vocês rápido, esse vlog tá disponível lá no outro canal, e ele foi feito com legenda lá. Só que como eu tinha mais reclamação da legenda do que elogio, os vlogs mais novos do canal em inglês não tão com legenda. E a maior parte desse vlog tá em português mesmo, mas essa parte que vocês vão ver, eu vou pôr a legenda e vocês vão entender porque tava com legenda já. Eu vim pra falar com o cara, logo depois que me derrubou, porque ele era bom, sabe? Então eu vim pra falar com ele sobre, cara, eu só estou fazendo mídia gratuita pra você, eu não me preocupo com ninguém, pelo menos isso foi o que eu pensava que ele estava fazendo. E aí ele foi muito bom, e ele disse, cara, eu vou te dizer, tem pessoas que me preocupam e vêm pra falar comigo e dizer isso, então eu tenho que fazer você parar, e quando você não parar, eu tenho que pôr você fora. Eu estou realmente orgulhoso por ele, porque o cara que me complainou, ele não me complainou, ele me complainou atrás de mim, e o cara nem está mostrando, eu não mostro, eu não mostro, eu não mostro, mas sim, isso é a vida. Agora eu vou ir pra outro lugar pra jogar, eu ganhei 46 dólares, eu acho, em uma hora. Isso é o quanto perto do Resort World é do Ancora, e é um lugar ótimo pra estar em Las Vegas. Eu chego no Resort World, que pra mim é um dos melhores 1-3 de Las Vegas, e 1-3 significa que o blind é 1 dólar, 3 dólares, e o field daqui é bem fácil. Falando em field fácil, se vocês quiserem testar as habilidades de vocês jogando poké online contra um field americano, vocês podem jogar nos clubes online privados que eu participo, lá a maioria dos jogadores é americano, Então se vocês quiserem jogar nesses clubes, é só clicar no primeiro link da descrição, que a minha equipe vai falar contigo e te dar todas as coordenadas pra entrar nos clubes. E a primeira mão nessa sessão aqui no Resort World, eu vejo 9-4 naipada do Big Blind. O cutoff e o botão dão limp, que é entrar só pagando, e aqui eu vou aumentar pra punir esses limpers, eu faço 21 dólares. A maioria das vezes eles vão simplesmente foldar pro meu raise, e caso eles paguem, eu provavelmente vou ganhar essa mão depois do flop ou depois do turn, se eu for agressivo. Ou até se eu acertar um jogo. Só o cutoff paga, e o flop é bem seco, 8 Duke-Duke com 1 de copas. Aqui esse flop provavelmente não acertou nenhum de nós dois, e o meu range é bem mais forte do que o range dele, que só pagou do cutoff e depois pagou o meu aumento, sendo que eu aumentei. Então eu tenho várias mãos fortes no meu range, e eu vou representar essas mãos aqui, apostando. Então eu aposto meio pote, que é 25 dólares, ele desiste e a gente ganha essa mão. A próxima mão eu tenho o Aise 5 de ouros, e aqui eu faço uma coisa que hoje em dia eu jamais faria de novo, mas faz sentido o que eu fiz. Eu decidi entrar de limpe com o Aise 5 naifado do UTG, e caso alguém aumentasse, eu possivelmente iria re-aumentar, representando que eu tinha Aise, Aise e Rei, que decidiam mostrar a fraqueza antes do flop, mas caso alguém aumente, eu re-aumento. Então é isso que eu fiz, eu só paguei os 3 dólares, o cutoff aumentou pra 15, e de certa maneira eu senti alguma força nele, então em vez de re-aumentar, que era o que eu muitas vezes faria, eu decidi só pagar. E essa jogada não é tão boa, porque muitas vezes eu vou errar o flop, ele vai apostar e eu vou desistir, mas algumas vezes eu vou acertar top 2 pares no flop. E agora a gente não perde pra praticamente nada, e eu vou dar mesa aqui, ele faz o que ele deveria fazer, o que é apostar na maioria dos bordos com o Aise. Eu faço o que eu deveria fazer aqui, que é dar check raise, pra extrair valor de várias mãos que ele pode ter ali, tipo Aise Rei, Aise Dama, Aise Valete. Ele paga, e isso mostra alguma força, e tem grande chance dele ter as mãos que eu acabei de falar. O turn vem um 2 de espada, e agora qualquer 3 faria uma sequência, mas a chance dele ter um terno é mínima, jogando da forma que ele jogou, então provavelmente a gente segue ganhando aqui. Eu aposto 90 dessa vez, ele pensa por um tempo e decidi pagar de novo, e eu tenho 220 no meu stack agora, e eu provavelmente vou all-in se for uma carta boa no river. Acaba sendo, é um 2 de paus, muito provavelmente eu tô ganhando aqui, e eu decidi all-in por valor de 250. Ele pensa por uns 30 segundos e depois decide pagar, eu mostro o Aise 5, e ele joga fora a mão dele, então a gente ganha esse pote. Jogando por mais ou menos 1 hora de jogo, e ganhando um pouco mais de 320. Essa próxima mão eu já adianto que vai acontecer algo bem raro, eu tô de posição média da mesa com par de 5, e posição inicial aumenta pra 15, e aqui eu decido pagar em posição e ver um flop. A gente vai heads up pra um flop que vem 6-5 e terno, a gente tem uma trinca de 5. Ele continua apostando pra 25, e eu considero aumentar aqui, mas eu não quero assustar ele ainda, e eu tô jogando em posição, então aqui eu decido só pagar e analisar o turn. O stack dele não é tão grande também, ele tem uns 250, então eu nem preciso aumentar muito pra poder extrair todas as fichas dele no futuro. Então eu pago e agora os nossos problemas acabaram, que a gente faz quadra e a gente não perde pra absolutamente nada mais. Ele aposta 25 de novo, e isso mostra uma certa fraqueza da parte dele, geralmente quando o cara tá forte ele vai apostar mais alto pra extrair mais valor, ainda mais que ele tem 250 dólares no stack dele. Aqui eu poderia tanto aumentar quanto pagar, justamente porque ele demonstrou fraqueza, fazendo o mesmo tamanho de aposta do flop agora no turn. Então eu pago aqui justamente pra não assustar ele de novo. O Iver é um blank, um valete de paus, que não muda nada. Blank é igual a uma carta que não muda nada, eu imagino que muitos de vocês não saibam disso ainda. E agora ele aposta 70 dólares, e aqui a nossa decisão é muito simples, é só esperar um tempo e ir ao in. É o que eu faço. Ele desiste e a gente ganha essa mão. A próxima mão eu vejo o primeiro par de as da noite, de posição inicial da mesa. Eu aumento pra 15, o cutoff e o big blind pagam, e 3 pessoas veem um flop de 6, 5, 3 com 2 de ouros, e eu tenho o as de ouro. Aqui a gente provavelmente tá ganhando, e eu vou continuar apostando. Eu aposto 35, e só o big blind paga, então a gente tá jogando em posição contra ele. O turn é um valete de ouros, e agora a gente tem um flush draw, mas a gente tá perdendo, pra caso ele tenha 2 cartas de ouro. Ele dá mesa, e tem 250 no stack dele, e eu quero essas fichas. Eu consegui encontrar boas razões, tanto pra apostar, quanto pra dar mesa, mas eu acho melhor apostar aqui, justamente pra extrair todas as fichas dele. Na época eu decidi dar mesa, que também faz sentido, até porque eu tenho um as de ouro, então se vier um ouros, eu vou ter o flush nuts, que é a melhor mão possível. O river é um valete, ele dá mesa de novo, e aqui a gente vai apostar com certeza. Eu aposto 80 dólares, e ele desiste na mesma hora. E a próxima mão desse episódio, pra mim, é a mais interessante de todas. Eu vejo par de dama de posição média da mesa. Posição inicial aumenta pra 18, e aqui hoje em dia eu vou tribetar 100% das vezes, mas naquela época o meu jogo não era o mesmo nível do que o meu jogo hoje. E no caso eu decidi esconder a força da minha mão e dar só call, só pagar a aposta de 18 dólares dele. O botão e o small blind também pagam, então 4 pessoas. Veio um flop de 3, 4, 4, com 2 de espada, e eu não tenho a dama de espada. Aqui a gente está perdendo praticamente só pra combinações com o 4, que tem algumas, mas na maioria das vezes ninguém vai ter o 4 aqui. Eles dão mesa pra mim, e aqui eu vou apostar. Eu aposto 35, e aí o small blind decide reaumentar pra 105. Ele poderia ter alguns 4s no range dele, mas aqui não existe eu desistir com a mão que eu tenho. Então aqui eu vou pagar e analisar o turn, e no turn os nossos problemas acabaram. Agora a gente tem full house, e a gente perde só pra 4, 4, que ele vai ter uma a cada 100 mil vezes aqui. Ele aposta 250 agora, ou seja, ele aposta o valor do pote praticamente, e isso mostra muita força. Ele tem pelo menos mais mil no stack dele, e aqui eu não acho que eu deveria aumentar, eu deveria só pagar e deixar ele se atolar. E caso ele dê mesa na próxima rodada de aposta, eu vou all-in, talvez representando um blefe, representando um flush draw. Enfim, quando ele aposta o valor do pote aqui, eu não acho que eu tenha que aumentar. Eu acho que eu tenha que pensar um pouco, só pra fingir que essa decisão não é uma decisão muito fácil, e pagar. E é isso que eu faço, eu penso por 20 segundos e pago. O river é um blank, um 9 de paus. Agora eu tô torcendo pra ele apostar alto aqui, mas não é isso que ele faz. Mas ele aposta 500, deixando uns 700 e pouco pra trás, e aqui eu vou fazer parecido com o que eu fiz no turn. Eu vou esperar um tempo, pensar, pensar, e ir all-in, óbvio. E é isso que eu faço, eu vou all-in. E quando eu fui all-in, um jogador russo do meu lado começou a filmar essa mão, e a partir de agora vocês vão ver a filmagem que ele fez, sendo que eu nem sabia que ele tava filmando na hora. Oh my God! Ele paga Oh my goodness. Oh, sick! Oh, that shit is sick! Ele mostra um 4. Oh, wow! Oh, I have a cookie cardíaco. That shit is sick! Thanks, guys! 5.53. 2.5. 2.5. 1.5. 1.5. 1.5. Wow, that is sick! I can see anything, that's good. Woooo! That was 28. Wow! Hey, did I tell you you were handsome? I'm 30. I'm 30. Oh, for Deus, eu não sei mais o que é. E esse episódio deu muito o que falar nos Estados Unidos por muitas razões. Tanto porque eu tava filmando sem ser autorizado lá no IN e fui expulso, quanto pelo pote que eu ganhei agora, quanto pelo que eu vou comentar agora no vídeo que vocês vão ver. Man, poker is crazy, guys. It's amazing how karma is so connected on poker. After all that happened, the guy kicking me out, the guy telling me that it wasn't for him, but it was another guy, thank God he kicked me out, because otherwise I wouldn't be here and I wouldn't play the spot, I wouldn't play the biggest spot of my life, I wouldn't win the biggest spot of my life, and that's poker, you know? I'm so glad to have won today, and this win really gives me a lot of oxygen to keep doing the content for you, to keep producing content, because sometimes I have to play less to produce more content, and it's rewarding, you know? It's rewarding to see you guys that you appreciate the work I do, and there are some haters here and there, but you know what? That's fine. The haters started to show up after I started to be a little more relevant, and they're probably gonna keep going up, so I have to be ready for this, and thank you all for watching, I'm gonna do my best to do the best content I can for you, always, and to help you to improve at poker, and to make more money at poker, that's the main goal of the channel, and thank you so much, and see you next time. Amém.